O curso mais procurado do momento chegou para você! A Escola Técnica e Profissionalizante Viva Avante está com matrículas abertas para o curso de Empilhadeira com MR11, onde você terá conteúdo teórico e também a prática com o manuseio da empilhadeira. Veja o conteúdo programático completo do curso! Serão apenas dois dias de curso à sua escolha, que você pode fazer em nossa unidade do Sítio Cercado ou em Araucária. O primeiro dia de aula será teórica e, no segundo dia, manuseio da empilhadeira. Após o término do curso, você receberá o certificado imediato com 20 horas aula, reconhecido em todo o território nacional para manuseio de qualquer tipo de empilhadeira, pronto para o mercado de trabalho. Estamos com uma grande promoção! Curso de R$338,00 somente este mês, por R$169,00. E ainda, você ganha taxa de matrícula e apostila totalmente gratuita e sai com o certificado imediato após a conclusão do curso. Corre e não fique de fora dessa, porque as vagas são limitadas. Matrículas também poderão ser feitas pelo WhatsApp. R$338,00. 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 R$338,00.